Programa Ricardo Orlandini.net Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini.net, ainda naquela época terrível da pandemia do coronavírus que não nos deixa, mas nós vamos vencer. Com o tempo, nós vamos domá-la, ou pelo menos ela vai nos domar e a gente vai aprender a conviver com ela. Conversando conosco, hoje, com um dentista, o doutor Fernando Kuzinski, da Polônia para o mundo. Nasceu no Brasil, é gaúcho, mas o nome é de família polonesa. Vocês são de encrujada, é isso? Isso, a família veio toda de encrujada. E é onde tem uma grande colônia, colônia polonesa aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos no interior do Paraná também. Aliás, para quem não sabe, o único consulado que tem no Brasil da Polônia tem a embaixada em Brasília, mas tem um consulado em Curitiba em função dos poloneses, um país tão querido para nós brasileiros que a gente aprendeu também muita coisa com eles. Eles trouxeram uma cultura muito bacana para o Brasil e para o estado do Rio Grande do Sul. Está entre as minorias étnicas que vieram para o Brasil aqui, para o Rio Grande do Sul, e que trouxeram muita coisa bacana. Mas o doutor Fernando é dentista, e eu queria falar contigo uma coisa que incomoda muito as pessoas. Tem um nome associado às bruxas, não é? Exatamente. O bruxismo do doutor Fernando Kuzicki. A história, Ricardo, conta que lá, muitos anos atrás, tinham pessoas que, enquanto estavam dormindo, faziam um barulho com seus dentes e se achava que essas pessoas estavam possuídas por alguma ente externa, e por isso se associou ao bruxismo com esses barulhos que as pessoas faziam enquanto dormiam com seus dentes. E daí ficou essa lenda do bruxismo. Todos os estudos que foram feitos ao longo do tempo, nos últimos 20, 30 anos, para tentar melhorar essa condição dessa população que acaba fazendo isso e, muitas vezes, nem sabe o que está fazendo. Isso é uma coisa mais comum do que se imagina. Eu mesmo, quando era guri, bem guri, eu estive lá, a minha mãe levou no dentista para ver o que estava vendo, que eu estava rangendo os dentes. Muita gente rangiu os dentes quando estava dormindo, e isso causa a fricção do dente contra dente, osso contra osso, você acaba estragando o dente, principalmente ainda se você está com dente de leite, como eu ainda estava. Ok, o dente de leite você repõe, mas o que não é dente de leite? Isso pode causar uma lesão que você pode, hoje, você tem até como tratar o bruxismo e até corrigir, eventualmente, essa lesão, não é, doutor Fernando? Isso mesmo. Então, o bruxismo, quando se está na dentição mista, tem aquela parte da dentição de leite ali, o que se sabe um pouco que esse bruxismo até seria para tentar fazer com que esses dentes viessem a cair com mais facilidade, seria um bruxismo fisiológico, né? Mas, depois, quando se está mais na fase adulta, isso não condiz mais, e aí muito está ligado, hoje em dia, ao estresse, àquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? E aí, esse bruxismo, que seria basicamente, vamos dividir ele em dois, seria o cêntrico e o excêntrico. O cêntrico é aquela pessoa que se aperta, né? Então, isso ela pode fazer durante o dia e noturno também, né? E o excêntrico, que seria o ranger dos dentes, é o que a gente faz mais pelo período noturno. Dificilmente alguém na rua anda rangendo os seus dentes. Então, isso se faz mais no período noturno, esse desgaste, né? E os sintomas, os primeiros que começam a aparecer são dores musculares, faciais, né? Quebra de dentes, dentes desgastados. Isso seria um início. E depois, já com problemas aí, sim, articulares, que é quando a pessoa começa a sentir o desconforto na frente do ouvido. Então, isso já seria um segundo passo dessa doença, vamos dizer assim. E, doutor Fernando, isto existe... Vamos pegar dois momentos, tá? A criança e o adolescente, tá? Vamos pegar esse que está começando a troca da dentição, dente de leite para os dentes permanentes ali. Vamos pegar como os pais devem encarar e tratar isso aí, né? E depois, agora, o que tu está falando, né? Que eu até não sabia que tem gente que está tendo... Um dos colaterais do coronavírus, brincando, né? Mas falando sério, né? Que a gente está tendo uma série de problemas sociais, problemas em casa, problemas de relacionamento, né? Causados por essa praga que é o coronavírus. Vamos tratar, então, dessas duas maneiras. Inicialmente, as crianças e adolescentes com a mudança da dentição. O que a gente pôde perceber, né? Que o adolescente, ele também começou a aparecer sintomas que antes talvez a gente achasse que daria só no adulto, né? Já não mais relacionada com uma perda de dente ali, trocação de dentição, mas sim também com uma ansiedade, né? Hoje em dia, o adolescente, ele está muito hoje, né? Num estereótipo que tem que ser seguido, bens que têm que ser adquiridos, viagens monumentais que ele tem que acabar fazendo, passar em vestibular, ter o namorado ou namorado mais bonito. Então, isso a gente percebe hoje em dia que tem muita gente já com uma idade precoce, já desenvolvendo sintomas de pacientes com mais idade, né? Eu relato, assim, eu tive uma paciente que foi onde, pra mim, né? Me mudou muito, assim, a minha visão de... Daquilo que eu brinco, aquilo que não está nos livros, né? Foi uma menina de 13 anos de idade, onde eu fiz um diagnóstico nela, ela tinha dois terços dos dentes já com desgaste acentuado, né? E isso me pôs a pensar, assim, que aquilo ali eu estava vendo uma situação que eu, como dentista, talvez não era mais só repor os dentes ali naquela paciente que nós estávamos vendo, né? Não era só ter uma estética de sorriso. E sim, ali ela estava passando por um transtorno, né? Vai, conversa bem, né? Dentista, apesar da gente não ter muito essa instrução, a gente acaba virando um psicólogo ali, né? Então, a gente descobriu que ela estava sofrendo um abuso, né? A gente tinha sofrendo um abuso na prévia e isso, aquilo estava aparecendo nos dentes, né? Então, aquilo era um sintoma de um outro problema psíquico que ela estava apresentando. Então, a gente vê que isso no adolescente, hoje em dia, a gente tem que cuidar também. Era um outro sinal, ela já estava em tratamento, né? E a conversa fluiu bem, mas a gente pôde ajudar dentro da área odontológica, mas que ela viesse a procurar os colegas da área da psicologia e da psiquiatria para poder nos ajudar, né? Então, a gente vê isso aí. E na parte de mais idade e agora relacionado mais à pandemia, né? Tive casos, assim, de um casal, né? Ele piloto e ela era moça, né? Ele estava para subir para comandante, lá não sei muito bem a hierarquia deles, teve sua carreira pausada, né? Ele não pôde evoluir e, nisso, estava fazendo apertamento, arranjando os dentes, né? E ela, como era moça, não estava voando, né? Então, por causa que a pandemia suspendeu os voos. Então, foi um casal da mesma área, né? E que estavam com dores, né? Começaram a ter dentes desgastados e dores articulares. E a gente teve que tratar durante essa pandemia. E ela, para a gente, né, aprofundar, ela estava tendo um salário, um contra-cheque de R$1,50, né? Então, imagina para essa pessoa que só ganha, né? Quando estão voando. Então, foram esses pacientes que nos procuraram na pandemia, com essa questão de vou perder meu emprego, né? Como é que isso vai ficar? Ou vou me contaminar? Então, foram esses pacientes que nos procuraram nesse período. Tu sabes que o ano passado, em março de 2020, eu fiz uma entrevista com um amigo meu, que mora em Colônia, na Alemanha. E, março, naquela semana que eu fiz a entrevista com ele, ele me mandou fotos de lá. A Lufthansa é uma das maiores companhias aéreas do mundo, né? E quase faliu naqueles primeiros meses. Daí ela é uma estatal. E o governo alemão estava querendo, a Angela Merkel já há algum tempo querendo vender a Lufthansa. Daí ela chegou, teve que botar milhões de euros para salvar a Lufthansa. E naquela semana que ele conversou comigo, ele mostrou a foto dos aeroportos na Alemanha. 98% da frota da Lufthansa estava no solo. No chão. No chão, porque eles não sabiam ainda, porque ainda é um aprendizado, né? E tu é da área médica, vocês todo dia estão aprendendo alguma coisa do coronavírus, né? Até como se cuidar e não se cuidar, o que fazer e o que não fazer, né? Porque vocês foram tateando, vocês todos da área médica, eu falo médicos, enfermeiros, dentistas, todo mundo que trabalha na área médica, teve um aprendizado. Até agora nós estamos com a vacina, está melhorando a coisa, mas a gente não sabia. Vocês tinham medo de chegar perto do paciente e vice-versa, né? Não é verdade, doutor Fernando? Sim, não tenha dúvida. O que eu faço, um comparativo ao longo desses meses que eu fui, claro que eu nasci em 81, de empregamento de idade, mas o HIV, que era um vírus também, né? Na década de 80, ele teve o seu boom. Muitas coisas que se faziam lá, não sabia se podia se dividir o mesmo garfo, né? Se podia se cumprimentar. A gente tem o histórico lá do atleta, aquele o Magic Johnson, né? Que tinha HIV e mandaram ele suspender de jogar porque não sabia se ele podia se contaminar. Hoje em dia ele vive com o vírus e nunca desenvolveu o vírus. Então, o que eu faço, assim, tudo é muito recente para nós, né? Se a gente fizer um comparativo com o HIV, hoje em dia o paciente contrai e não morre mais, vamos dizer assim, bem tratado. Claro que tem vários casos. Então, o que eu vejo do corona vai ser isso aí, vai ser um aprendizado, né? O que eu vejo, assim, no meu dia a dia, dos contatos que eu vi, tivemos poucos dentistas aparentemente contaminados, né? Claro, a gente, o dentista, a gente sempre trabalhou com muita proteção, né? Eu brinco, ir no dentista ou ir se alimentar, talvez sejam os momentos que tu tire a máscara para ser atendido, né? Então, em outros momentos, tu não precisa tirar a máscara, né? Então, eu faço esse comparativo. Então, eu tive instruções de bochechos, né? Troca de todos os campos, atender de janela aberta para que pudesse trocar o arco mais gotina, menos número de pacientes no mesmo tempo, né? Que tivesse um intervalo maior. Então, a gente fez de tudo, né? Para que não tivéssemos contágio na nossa área. É, e é um aprendizado. A gente vai tendo aí... Eu também, ainda, o ano passado, eu comentava com o Jorge Calil, que é um cientista brasileiro, do Hospital Albert Einstein, da USP, lá em São Paulo. Nós comentávamos que eu conhecia a Ásia, e a Ásia já há mais de 20 anos, o pessoal tudo usa máscara. Ah, por que eles usam máscara? Por que eles usam máscara? Por uma questão social deles. Eles estão gripados, eles estão com algum problema respiratório. Eles botam a máscara para não passar para os outros. Isso sempre foi assim. E, por outro motivo, quem já foi a Shenzhen, quem já foi a Xangai, quem já foi a Beijing, que é Pequim, sabe que não dá para andar na rua sem máscara. E não é por causa da pandemia, é por causa da poluição, né? Porque você chega a olhar na rua, você não vê o céu, não vê o sol. É uma poeira, é um troço horrível. Tanto que eles pararam dois meses antes das Olimpíadas, eles pararam com as indústrias para poder competir a Olimpíada, né? Então, eles têm esse uso de máscara no Oriental, principalmente os chineses e os outros países no entorno, é por causa disso. Os japoneses, é uma questão cultural que eles têm de respeito ao outro. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NETRS, 26, 526 Vale dos Simos e Uruguaiana, no Facebook e YouTube do Ricardo Orlandini e bombando o mundo afora, o streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega, 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o doutor Fernando Kuczynski, que é dentista. Nós estamos falando sobre saúde bucal, naturalmente, falamos sobre o bruxismo, que é... Contamos a origem, de onde veio, etc. E agora eu queria falar outra coisa que é parecido, se não é parecido, é correlata com o bruxismo, que é aquela dor da mandíbula. Porque aquilo incomoda. E aquilo incomoda, você não sabe se é dor de ouvido, se é dor de mandíbula. Não é verdade? O pessoal não chega no teu consultório e tu manda para o médico que não é contigo e vice-versa. Deve ir lá no otorrino e o otorrino deve mandar para o dentista, né? Hoje em dia, o que eu falo, que o maior indicador hoje em dia para o cirurgião bucomaxilo, que é a minha especialidade, é o otorrino e o neurologista. Então, porque muitos pacientes acham que estão... Ou, claro, pode ter sintomas associados a um zumbido ou até mesmo a perda de audição. Então, tem que ir no seu otorrino para poder... Até por descarte. E, às vezes, a pessoa não acredita naquela primeira opinião. Vai no neurologista, faz uma tomografia, porque acha que tem alguma coisa na cabeça que está tensionando. E aí, depois, ele acaba caindo no bucomaxilo. E que, para mim, toda a chave do negócio, da doença em si, acho que como em tudo, é o diagnóstico. Então, um bom diagnóstico que vai poder nos nortear. Como é que a gente vai chegar? Então, o que eu digo, assim, não é botar a mão na cabeça do paciente para a gente dar um diagnóstico agora. Claro que a palpação muscular, isso a gente vai poder fazer para nos guiar em alguma coisa. E daí nós vamos na parte muscular, tensional, fisioterapia, acupuntura, procurar um psicólogo, um psiquiatra, para poder conversar, para poder aprofundar mais. Isso vai nos ajudar muito, né? Os dispositivos, né? Como eu tinha aqui mostrado, tem um dispositivo, uma placa de bruxismo, como a gente diz. Ela é uma placa que é fixada, basicamente, nos dentes anteriores. Até tem algumas fixadas nos dentes inferiores, mas a prioridade é pelos de cima. Ela é rígida, então ela é uma placa de acrílico. Eu aperto ela embaixo, ela não cede. Então, placa de Michigan, placa de bruxismo, ela é uma placa rígida. A placa mole é que nem se eu botasse uma borracha, aquilo continua apertando. Então, a placa de acrílico, como é que ela é? Ela é menos resiliente que o dente, ela vai desgastar a placa e não vai desgastar o dente. Então, essa é a teoria da placa, né? De bruxismo. Então, a placa não para o bruxismo ou o apertamento dos dentes de ninguém. A placa, ela é uma proteção. Proteção para os dentes, proteção para a musculatura e proteção para a parte articular. E aí, o ideal, quando a pessoa vem com um problema relatando uma dor na frente do ouvido, ela vem com as características de dificuldade de abrir a boca, não come mais o alimento que gostaria, ou até mesmo já fez um tratamento clínico básico, né? Placa, fisioterapia. Se solicitar uma ressonância magnética, é onde a gente vai poder dar um diagnóstico aí lá da nossa articulação. Então, não sei se vocês estão vendo bem aí. Então, o músculo temporal, que é esse músculo que muita gente tem nas têmporas aqui, que a gente sente dor. O músculo masseter, que é esse da abertura e fechamento da boca. E o disco articular, é esse azulzinho, que ele seria mais como se fosse um travesseirinho, né? Como se fosse um amortecedor para que esse osso, quando abre e fecha, não seja o osso da mandíbula, lá, a vulga cabeça do cônjulo, contra a base do crânico. E aqui é o ouvido. Então, tudo isso aqui é muito próximo. Então, por isso que, às vezes, é uma dor articular, o paciente acha que é dor de dente. Na verdade, é uma dor articular. E quando o problema, a gente pode ver no outro lado aqui, o paciente começa a apresentar a fratura de dentes, o cônjulo já começa a ficar com processos inflamatórios e com alterações morfológicas, o disco que estava em cima, ele já desceu. E aí, é uma ressonância. E aí, são os casos que, em alguns casos, vai precisar de alguma intervenção mais direta, articular, que aí pode ser arterosentese, que são lavagens, né? A aplicação de alguma solução para melhorar essa lubrificação discal. Ou, em alguns casos, nesses casos, que o disco sai da posição, aí vai ter cirurgias de aplicatura discal. A gente vai fazer uma cirurgia para reposicionar esse disco e vai prender de novo esse disco numa posição onde ele deveria estar e que ele escapou. Então, por pressão, o disco escapa e a pessoa não consegue mais abrir a boca direito, não consegue mais se alimentar. E aí, com certeza, já está num outro grau esse problema que iniciou lá, talvez, num bruxismo, numa tensão, num apertamento, mas desenvolveu um problema articular. Interessante, doutor Fernanda, que tu colocas que pode haver uma associação, né? Pode ser uma coisa emocional que a pessoa está sofrendo e isto gera tanto o bruxismo, que a gente falou mais no primeiro bloco, quanto essa questão da mandíbula, né? Porque a gente não sabe, pô, é dor de ouvido, porque dói aqui, né? Exatamente. Dói aqui, daí, pô, é dor de ouvido, é otorrino. Não jamais vai imaginar que pode ser uma situação para levar para um dentista ou, até mesmo, tudo isso está sendo causado uma questão emocional por isso. Isso. É, então, eu tenho pacientes que são neurologistas e quando eu vejo que eles são da área médica, eu converso muito com eles para poder ter essa interação, né? Porque eles trabalham muito nisso, e a gente, uma vez eu fui num curso, até um colega falou, o dentista tem que dar graça a Deus que o problema aparece na boca, né? Ninguém sabe ainda por que eu estou tenso e de noite eu me aperto ou ranjo os dentes. Isso ainda não tem muita explicação, né? tem alguns casos que está ligado a apneia, paciente que não respira bem, Poderia estar fazendo um estímulo de levar a mandíbula para frente para abrir a via aérea e respirar um pouco melhor, mas ainda não tem nada muito específico para isso. Então, né? Tem casos que, às vezes, eu digo, os colegas retém muito o paciente num tratamento clínico por muito tempo e aquele quadro não melhora, mas, na verdade, tem que procurar muitas outras áreas. Nem eu brinco, eu estou de mão dada com o fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. É um tratamento, muitas vezes, que vai envolver um círculo de pessoas para poder melhorar, né? e realmente melhorar. Então, doutor Fernando, o que fazer? O primeiro sintoma é que aparecer, começar a sentir dor, não entre em pânico, procura. Eu acho que tem que ver. Se tem mais afinidade com um dentista, procura um cirurgião dentista. Se tiver mais afinidade com o otorrino, procura um otorrino. Estou dando os dois exemplos. Um vai dizer se é com ele, é morto. Eu adoro tratar por descarte. Isso faz com que o paciente compreenda muito mais o problema que está com ele, né? Porque eu digo, quantos por cento eu, como dentista, vou conseguir tratar que nem daquela menininha que eu falei com 13 anos que sofreu um abuso, né? Então, eu estou limitado. Eu vou poder restaurar a dente, eu vou poder melhorar a condição, né? Mas um fisioterapeuta vai ter que agir nessa contratura toda muscular. A fisioterapia é excelente para isso aí, né? E na questão psicológica, sim, vai ter que ir em frente. Pacientes que nos procuram que têm perda auditiva, né? A gente precisa de uma investigação, vai ter que fazer uma audiometria. Então, todas as áreas estão interrelacionadas. A gente, quem trata sozinho, só porque não, não está tratando na complexidade que é o tratamento. doutor Fernando, estamos chegando aqui quase ao final do programa. Nessa época de pandemia que nós estamos falando aí, plena pandemia, né? Que dicas o senhor tem para dar, encerrando aqui o nosso programa, dar algumas dicas para os cuidados com a saúde bucal, que a gente pode ter em casa, porque já que a gente está com medo de sair, de ir nos centros clínicos e nos consultórios e nos hospitais, nas clínicas, o que deve ser redobrado os cuidados com a saúde bucal em casa para ajudar a preservar a parte do organismo que a gente mais recebe coisas todo dia, né? Porque a boca é água, é líquido, é uma série de... A gente beija, a gente come, a gente fala, né? Então é tudo pela boca. O que eu sempre oriento é um autoexame que nem se faz em várias áreas, né? Sempre dá uma examinada na boca, nos seus dentes, vê se tem alguma coisa que alterou, começou a desenvolver alguma sensibilidade dentária de manhã quando acorda, porque se a gente faz o bruxismo noturno, a gente aperta, arranja os dentes e de manhã vai acordar com essa sensibilidade. Ou começou, não tinha nenhum dente quebrado, ou restauração começou a quebrar, começou a ter desgaste, procurar o seu dentista. É óbvio que sempre a precocidade é muito... A gente trata com muito, né? Muito melhor, é muito mais assertivo e quando já evolui para um problema que o paciente chega, minha dor está aqui, quando o problema o paciente vem com a dor na frente do ouvido, aí já tem que ir mais exames, né? E às vezes demora um pouco mais. Então, eu sugiro assim, todas as áreas, um bom fisioterapeuta, um bom cirurgião, dentista, né? Nas suas áreas afins vai poder um psicólogo, um psiquiatra, uma boa placa, isso vai amenizar bastante o problema. Doutor Fernando, limpeza dos dentes, quantas vezes por dia, lembrando a turma aí que não cuida muito dos dentes? É, é óbvio que ela de duas a três vezes, né? A principal higiene é a de de noite, né? A gente sempre orienta que se alimentou, né? Escovou os dentes, passou o fio dental, não comer mais nada, porque aquele flúor que tem na pasta de dente vai agir durante aquele período enquanto a pessoa está dormindo e alguma cara que poderia estar em processo inicial ainda tem uma condição de conseguir retornar. Então, a limpeza antes de dormir, essa é a principal, isso é desde criança com a mamadeira, né? Até um adulto, né? Mais idade. Então, essa orientação pra mim é chave. Escovou os dentes, passou o fio dental de noite, é cama, é pra dormir, não é pra fazer mais um lanche, porque senão aquela comida passa a noite inteira ali alimentando ali as bactérias. Então, as duas principais e obrigatórias é antes de dormir uma boa escovação e de manhã, naturalmente, que ninguém sai com bafo de onça pra rua, né? O bafo ninguém aguenta, né? Claro que a doença da cárie, ela é uma tríade, Ela tem que ser, são três fatores que tem que estar associado pra que ela aconteça. Então, a cárie não é uma coisa única, né? Então, mas não adianta. Se pudesse, as três, mas a de noite, pra mim, com certeza, ainda é a primordial. o ideal é fazer, no final da história, é uma de manhã, uma depois do almoço, e outra antes de dormir. O antes de dormir não é imediatamente depois do jantar, gente, é isso, né? Isso, né? Tu janta, daí tu vai ver TV, tu lê um jornal, é bem antes de dormir mesmo, né? Que daí tu não, não vai tomar mais nada, não vai tomar um copo de leite, não vai tomar mais nada. A última coisa é escovar os dentes, fazer higiene bucal e cama, é isso? Isso, cama, né? E no primeiro, qualquer sintoma que sentiu diferença, procure, né? Não deixe aquilo, aquilo evoluir, porque às vezes vai um procedimento que às vezes era, era mínimo, né? Eu brinco, eu faço uma relação sempre com o carro, né? Quando a gente, quando a gente tá fazendo a revisão, tem um custo da revisão. Um dia o carro pode fundir o motor na freeway, e aí vai custar um carro, né? Vai, é tudo muito mais caro, então a manutenção, ela é muito mais barata sempre. Perfeito, esse foi o doutor Fernando Kuzinski aqui no programa Ricardo Orlandini, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ricardo, forte abraço. Tá certo, esse foi o Fernando Kuzinski, cirurgião dentista aqui no programa Ricardo Orlandini, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NETRS, Vale dos Sinos e Uruguaiana, é o 26, 526, nas nossas redes sociais, em todo o planeta, no extremo de vídeo da internet, do BATV. Até o próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica, teleentrega, 3105-6767, Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Música 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 Música